Olá, meus amores! Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos aqui no canal. Te agradeço muito por você ter parado aqui. Pra quem não me conhece, eu sou a Jane, eu sou criadora do canal Crochê, que é o canal principal Crochê Jane de Quartes. Também sou criadora desse canal e tenho outros canais também, que vai ficar em mostrar mais pra vocês, ou no izinho do canto direito, tá bom? Se vocês quiserem aí, conferir mais do meu trabalho. Pessoal, no vídeo de hoje, nós vamos estar fazendo aqui, ó, o passo a passo desse lindo suplá aqui, ó, maravilhoso. Nesse suplá, eu usei barbante, mas você pode estar usando o fio que você tiver em casa, tá bom? Antes de apresentar a lista de materiais aqui pra vocês, deixa eu pedir pra você, né, te convidar. Se você assiste os meus vídeos aqui, ou já é há muito tempo, ou é a primeira vez que você tá aqui e ainda não é inscrito no canal, já quero te convidar a se inscrever aí embaixo, ativar o sininho de todas as notificações e já deixar o joinha aí, ó, como garantia que você gostou desse conteúdo e todas as vezes que eu postar um vídeo por aqui, o YouTube vai te notificar. Se ele não te notificar, eu te convido a entrar uma, duas vezes por semana aqui no canal, porque tem vídeo novo pra vocês, tá bom? Se puder também, já compartilha e esparrama no grupo que você tem, no grupo de WhatsApp, de Facebook, que você vai estar inspirando outras pessoas e também vai estar me ajudando a divulgar o meu trabalho. Pessoal, esse suplá aqui, eu fiz o jogo dele, já tem vlog dele no canal Crochê e Artesanato da Jane, perdão. Já tem vlog lá, lá eu passo medida, peso, passo sugestão de venda, tudo pra vocês, os detalhes desta peça, tá? Mas nesse passo a passo, nós vamos estar usando aqui, ó, o amarelo ouro, que também não deixa de ser lindo, né? O vermelho é maravilhoso, é a mesma marca, os dois. E, é, vou estar usando o verde gramado mescladinho, né, que é o multicolo mescladinho gramado. Vou estar usando, pessoal, também o cru. Não vou mostrar o cone pra vocês, porque ele é grande e não dá pra mostrar aqui, tá bom? E vou estar usando aqui, ó, a agulha de 3,5mm. Você vai estar usando aí de acordo com o seu fio, tá? Eu vou usar uma agulha de tapeceira, ela tem um fundo bem grossinho, eu escondo o fio com ela. Tesoura para remate. Então, é isso, vamos lá pra nossa videoaula, né? Nós vamos iniciar, pessoal, com o cru, o barbante cru. E vamos aqui, ó, fazer uma laçadinha. Vou deixar um pedaço do fio pra depois arrematar. Vou vir aqui, ó, na minha argolinha. Não aqui, ó, tá o fio solto. Nessa aqui, ó. Vou puxar o meu fio e vou subir aqui uma correntinha. Vou subir mais duas correntinhas. E vou trabalhar aqui dentro do meu anel mágico, mais 11 pontos altos. Com as correntinhas, vai dar um total de 12 pontos altos. Vou fazer meus 12. Feito aqui, pessoal, os 12 pontos altos. Já fechei o meu anel mágico. Chego aqui, ó, uma, duas, na minha terceira correntinha. Eu vou puxar o meu fio. Vou deixar esse aqui bem apertadinho, ó. E fecho com um ponto baixíssimo. Assim. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. E vou vir no próximo ponto alto, nesse daqui, ó. Aqui onde a gente subiu a correntinha. Vou vir nesse e fazer um ponto alto. E dentro dele, vou fazer outro ponto alto. Então, eu fiquei aqui, ó. Com dois pontos altos no mesmo espaço. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. E o meu segundo ponto alto no mesmo espaço. Essa carreira vai ser somente de pontos altos. Dois pontos altos em cada ponto alto da base. Aqui no primeiro, onde eu fiz aqui as correntinhas, eu ainda não fiz o meu segundo ponto alto. Eu vou fazer quando eu terminar a minha carreira. Vou fazer toda ela e, gente, toda a minha carreira. Dois pontos altos em cada ponto alto da base. Chego no meu final. Aqui eu tenho um ponto alto, que foi minhas três correntinhas, né. Vou vir aqui, ó. Nesse, no pezinho aqui, onde a gente subiu as correntinhas. E vou completar aqui um ponto alto. Que vai ficar agora com meus dois pontos altos no mesmo ponto da base. Vou vir aqui na minha terceira correntinha. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Ficando assim, ó. Depois você ajeita, tá? Ele vai ficando assim, ó. Mas depois ajeita aqui, tá bom? Aí, aqui, ó. Eu vou subir aqui. Uma, duas, três correntinhas. Pra dar altura de um ponto alto. Vou fazer uma, duas correntinhas de separação. Vou dar laçada na minha agulha. Vou pular esse primeiro ponto alto aqui. Depois de onde a gente iniciou com as correntinhas, que foi esse. Vou pular esse e vou vir nesse outro aqui, ó. E vou fazer aqui dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntinhas de separação. Pulo um ponto alto da base. Venho no próximo. Dois pontos altos. Essa aqui vai ser a repetição de toda a minha carreira. Quando eu finalizar a minha carreira, eu vou repetir meu ponto alto aqui, ó. Então, eu vou fazer toda ela e volto no final com vocês. Só finalizei minha carreira aí, ó. Tá vendo que já assentou aqui? Então, aqui eu vou fazer duas correntinhas. Aí, aqui, ó. Sobrou um ponto. Tá vendo? Aqui é o ponto que eu subi as correntinhas. Eu vou vir no pezinho dele e vou subir aqui um ponto alto. Que é o que eu vou completar aqui meu grupinho de dois pontos altos. Aí, aqui, ó. Uma, duas. Na minha terceira correntinha, eu vou fechar com ponto baixíssimo. E aqui fica bem fechadinho os pontos. Tá vendo? Não vai ficar abertura nenhuma aqui. Aí, aqui, eu vou subir uma, duas, três correntinhas pra dar o ponto alto. É, de... Pra dar o ponto alto. Deixa eu fechar direito aqui. Duas, três. Aqui é a altura de um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Venho aqui, ó. No meu primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. Venho no segundo ponto alto e vou fazer dois pontos altos. Então, aqui, agora, a gente vai começar os aumentos, na verdade, né? Desde essa carreira que a gente vai começar os aumentos. Dois, três, quatro. E assim, até completar o tamanho desejado aí do nosso suplá. Aí, aqui, eu vou fazer duas correntinhas. E vou pro próximo ponto alto. Faço um ponto alto. Nesse ponto alto, eu faço dois pontos altos juntos, pra ficar com três. E essa vai ser a repetição da nossa carreira. Vou fazer toda ela e volto no final pra fechar mais uma carreira com vocês. Iniciar a outra e falar quantas mais a gente vai fazer aqui, é, de aumentos, tá bom? Então, vou fazer... Finalizei aqui minha carreira. E olha só, já sentou aqui, tá vendo? Já sentou. Então, aqui, ó, eu fiz duas correntinhas. Nesse meu primeiro ponto alto aqui, onde a gente iniciou, a gente vai fazer aqui um ponto alto. Onde a gente iniciou, não. Onde a gente fez o último, né? O início é sempre aqui, com as correntinhas. E aqui, ó, onde eu subi as três correntinhas, bem no pezinho, eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Fica meio apertadinho, mas é bom, porque não fica abertura aqui, não fica, fica invisível o fechamento, tá? Da carreira. Aí, aqui, eu conto um, dois. No meu terceiro ponto alto aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fiquei com meus três pontos altos, tá vendo? Então, aqui, eu vou subir três correntinhas. Fazer dois, duas correntinhas de separação. Vou aqui, ó, pro meu primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. No meu segundo ponto alto, um ponto alto. O aumento sempre será no último ponto alto. E aqui, no meu último ponto alto, eu vou fazer o meu aumento. Um ponto alto e o meu segundo ponto alto. Então, sempre vai ser aqui no aumento. Fiquei com quatro. Percebam que eu fiquei com dois, três, quatro, depois cinco. Eu vou precisar de dez pontos altos aqui na minha carreirinha de aumentos. Então, eu tô com quatro. Vou fazer até completar os dez pontos altos aqui. E eu volto com vocês. Sempre com essa mesma, é... Com esse mesmo gráfico. Duas correntinhas de separação. Aqui não vai ter outra diferença. A única diferença são os aumentos. Que cada carreira, eu vou ter um ponto alto a mais no último ponto alto, viu? De cada carreira. Sempre no último ponto alto de cada carreira. Tá vendo? Vou fazer os meus. Quando completar dez pontos altos aqui, eu volto com vocês. Aqui, ó. Não tem dúvida, né? Mas, você sempre vai fechar no pezinho com o seu último aumento. Com o seu aumento. Fechar na terceira correntinha. E subir novamente as cinco correntinhas. Que é onde a gente sempre vai iniciar com essas cinco correntinhas. E finalizar com o ponto alto aqui no... No início aqui, bem no pezinho das correntinhas, né? Vou completar meus dez pontos altos aqui e volto pra gente finalizar, continuar o nosso suplá. Pessoal, finalizei aqui minhas carreiras. E olha só, gente. Fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos em cada hélice aqui do meu suplá. Então, aqui agora, ó. Finalizei aqui no último com o meu ponto alto. No mesmo espaço que eu fiz as correntinhas. E vou fechar aqui ele com ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou pular aqui, ó. Pro meu espaço de correntinhas. E vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Aí, aqui no meu primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Aqui eu vou fazer um, nas hélice, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto da base. Essa carreira aqui, ela vai ser somente de pontos altos. Não vai ter mudança. Então, eu trabalho um ponto alto em cima de cada um desses pontos altos aqui. E dois pontos altos, altos, pontos altos dentro das minhas correntinhas. E sem aumento, né? Sem aumento aqui no último ponto alto. Que agora a gente não vai fazer mais aumento aqui, não. A gente vai fazer o aumento aqui, ó. Dentro das correntinhas. Então, aqui eu faço dois pontos altos. Tá vendo? Então, essa aqui vai ser a repetição de toda a nossa carreira. No final, eu fecho aqui com ponto baixíssimo. E arremato o meu fio. Deixo um pedaço para me esconder. E volto com vocês com a próxima cor. Finalizei aqui, pessoal, a minha carreira. Já com o meu fio verde. Dei uma escondidinha aqui no fio. Até mais ou menos aqui, assim. Finalizei aqui com a correntinha. E escondi ele um pouco aqui dentro dos meus... Da minha segunda correntinha do lado de trás. Assim eu faço. Várias... É... Sempre eu tô fazendo assim, ó. Com... Escondendo na última correntinha. Então, aqui, ó. Na minha hélice. No primeiro ponto alto aqui da minha hélice. Deixa eu encostar pra cá. Bem aqui, ó. Eu vou iniciar com falso ponto alto. Vou dar duas laçadas na minha agulha. Vou deixar um pedaço pra arrematar depois. Vou vir aqui no meu primeiro ponto alto. E vou subir aqui, dessa forma, ó. Puxar mais uma vez. Aqui eu fiquei com ponto alto falso, ó. E aqui eu passo o meu fio pra cá. Tá vendo? Dessa forma. Então, aqui, ó. Nesse mesmo ponto alto. Nesse mesmo ponto alto onde eu fiz. Eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma... Duas correntinhas de separação. Vou vir nesse mesmo ponto alto aqui, ó. E vou fazer um ponto alto sem fechar. Ficando com duas laçadinhas. Novamente, laçada na minha agulha. Volto aqui no mesmo ponto. E faço um outro ponto alto. Puxando duas laçadinhas. Ficando com três. E fechando as duas juntas. Faço uma... Duas correntinhas. Vou pular aqui, ó. Um, dois, três da base. Vou vir no quarto ponto alto da minha carreira. Um, dois, três, quatro. Vou fazer um ponto alto sem fechar. Deixando duas laçadinhas. Novamente, laçada na agulha. Venho no mesmo ponto. Faço outro ponto alto sem fechar. Ficando com quatro laçadinhas. Puxo duas. E puxo as três juntas. Faço uma... Duas correntinhas. No mesmo espaço de correntinha. Pra formar a folhinha. Eu vou fazer um ponto alto sem fechar. Puxando somente duas laçadinhas. E ficando com duas. Laçada na minha agulha. Vou novamente no mesmo espaço. E vou fazer outro ponto alto. Ficando com quatro laçadinhas. Puxando duas. Ficando com três. E fechando as três. Junto. Esse aqui é dois pontos altos fechados juntos, tá? Então, a minha folhinha vai ser sempre com dois pontos altos fechados juntos. Aqui não precisou. Porque foi onde a gente iniciou aqui a correntinha. Então, eu faço uma. Duas correntinhas. Novamente, eu pulo um, dois, três, quatro. No meu quarto aqui, ó. Ponto alto. Eu faço novamente a mesma coisa que eu venho fazendo com as minhas folhinhas. Então, essa daqui vai ser a repetição da nossa carreira. Vou toda a carreira. Só vai ser uma carreira dessa, dessa, trabalhada dessa forma aqui, ó. Com os pontos altos sem fechar. Fechando os dois juntos aqui, ó. Nas três laçadinhas. Essa vai ser a repetição de toda a minha carreira. Quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Pessoal, finalizei aqui a minha carreira de verde. Aqui eu já arrematei o meu fio. Já dei o nozinho. Tá? Aqui os nozinhos eu não arrematei ainda. Porque eu vou arrematar depois. E eu vou iniciar aqui, ó. Nesse meu... Vou iniciar aqui na frente. Nesse aqui, ó. Em qualquer um, você pode tá iniciando aí. Eu vou iniciar nesse aqui na frente. Com o meu fio amarelo. Então, eu vou dar um nozinho aqui com o meu fio amarelo. Nó bem apertado. Que aqui esse fio já vai ficar dentro da minha flor. E aqui, ó. Eu vou subir aqui, ó. Puxar a minha correntinha. Fazer uma correntinha. Duas. Três correntinhas. Vou trabalhar aqui dentro. Mais quatro. Mais cinco pontos altos. Vou ficar com um total de seis pontos altos aqui dentro. Quatro. Cinco. Seis. Esse aqui é o... Esse que nós vamos fazer aqui agora. É aquele ponto pipoca que já tem no canal. Então, aqui eu fiz seis pontos altos. Vou vir aqui, ó. No meu... No meu... Na minha primeira correntinha... Na minha terceira correntinha. E vou puxar aqui o meu fio, ó. Fiz um ponto pipoca. Tá vendo? Desse ponto pipoca, eu vou formar a minha tulipa. Então, aqui eu faço uma... Duas. Três correntinhas. Vou vir aqui, ó. Dentro do meu espacinho, ó. Tá vendo? Um espacinho bem no meio do meu ponto pipoca. E faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. No meio do meu ponto pipoca, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três. No meio do meu ponto pipoca, eu faço um ponto baixo. Fiquei aqui com três picôzinhos. Que já formei a minha tulipa. Com meu ponto pipoca e meus três picôzinhos, formei a minha tulipinha. Vou fazer uma correntinha. Eu venho aqui, ó. No ponto, no espaço de duas correntinhas e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Venho pro próximo. É, grupinho de dois pontos altos. Que é o meu V de dois pontos altos. Dentro dele, eu faço seis pontos altos. Que eu vou fazer meu segundo ponto pipoca aqui. Então, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aqui, ó. Seis pontos altos. Venho em cima do meu ponto alto, do meu primeiro ponto alto. E puxo a minha laçada pra cá. Uma, duas, três correntinhas. No meio do meu ponto pipoca, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No meio do meu ponto pipoca, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E no meio do meu ponto pipoca, eu faço um ponto baixo. Formei aqui minha segunda tulipinha. Então, dessa forma, eu vou trabalhar por toda a minha carreira. Uma correntinha de separação. Venho aqui, faço um ponto baixo. Fecho uma correntinha de separação e vou iniciar minha próxima tulipa aqui, por toda a carreira. Quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Pessoal, finalizei aqui todo o meu, é, suplá. Aí, aqui, ó. No final dele, eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. Bem no pezinho do primeiro ponto, do primeiro, é, das correntinhas, na verdade, né? Que a gente subiu aqui três correntinhas, bem no finalzinho. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer mais um ponto. E aqui, ó, arremato, deixando um pedacinho pra depois esconder o fio. E aqui, eu puxo ainda e dá, coloco aqui por dentro, ó. E faço aqui o meu nó, que é o nó de acabamento. Aqui, eu faço o nozinho, porque ele vai ficar, é, vai ficar imperceptível aqui. Quando eu for arrematar ele aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Dei o meu nozinho, acho que eu saí um pouquinho da, do centro, da imagem. Ó, aqui, bem aqui onde eu arrematei ele, eu vou colocar o nó lá pra dentro, ó. Coloquei o nó, o nó ficou aqui, ó, entre o ponto e o outro. E aqui, agora, eu posso finalizar o meu, meu, é, o meu fio dentro desse espaço aqui, ó. Dentro, eu sempre finalizo assim, ó. Que é pra ficar bem invisível mesmo a finalização. Eu procuro finalizar sempre dentro do, onde tem mais pontos. Aí, aqui, eu separo ele aqui de três. Eu coloco três pra um lado e três pro outro. Ó, assim. Finalizar aqui com vocês, como esse vídeo é pequeno. Então, aí, eu venho aqui, ó. Eu pego no verde, no, no, no... No fio verde, ó, do meio, ó. Dentro do... E passo uma parte só, só uma perninha de três. Ai, peraí, calma aí. Aqui, passo uma perninha de três, ó. E deixo a outra. Aí, aqui, agora, eu dou o nozinho, ó. Um, aqui, isso aqui eu posso apertar, não tem problema. Dois. Três. Aqui, eu pego e coloco... Pego aqui, ó, coloco agora as três e passo aqui dentro desses pontos que sobrou. Aqui, ó. Escondi, tá vendo? Ficou bem escondidinho. Aqui, agora, eu arremato as duas pontas. Porque essa outra ponta aqui já tem um nó lá dentro, ó. Então, arremato aqui, ó. Essas partes aqui que eu arrematei e ainda não cortei, ó. Eu já posso cortar. Elas ficaram os nó dentro dos pontos... Dos pontos altos aqui, ó. Então, fica invisível a finalização, ó. Essa daqui, eu vou andar com ele até aqui assim, ó. Pra finalizar ele ali dentro daqueles pontos altos ali. Tomara que não saiu aqui. Aqui, ó. Vou andar com ele até aqui, ó. Até aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui, eu vou pegar um fio cru. Pegar lá o fio cru, tá vendo? Vou separar aqui, ó. Peguei outra agulha. Separo aqui as três pontas, ó. Essa é a minha finalização. Eu finalizo bem escondidinho mesmo. Eu não tenho dó de dar nó, não tenho dó de andar. Eu demoro mais. Eu demoro um pouco mais, sabe? Mas a minha finalização é bem invisível mesmo. Eu tento fazer o máximo de invisível. Que eu puder. Aí, aqui, agora, eu vou passar a agulha, ó. Dentro dos meus verdes aqui, ó. E passar pra cá, que eu vou esconder. Aqui, ó. Passei dentro dos verdes, dentro de um fiozinho aqui, ó. No cru. Aqui, eu pego as seis pontas agora. Coloco na minha agulha. Por isso que eu uso essa agulha do fundo grosso. Mais grossinho. E passo pra cá, ó. O que eu passo pra cá, ele já ficou o nó dentro dos pontos. Tá vendo? Ó, nem invisível. Ninguém nem sabe. Quando eu erro, que eu vou desmanchar. Eu nem sei onde foi que eu terminei. Tenho que procurar bem, bem mesmo. Eu só descubro se tiver visível a minha carreira iniciar. De início. Que eu não sei mais nem qual é aqui, ó. Ficou todas as carreiras iguaizinhas, ó. Deixa eu tentar achar aqui. Onde eu subia as correntinhas. É bem... Ó, como que fica bem visível, gente. Tão invisível que não dá pra você saber qual foi a carreira que você subia os pontos altos, ó. Bem invisível mesmo. Então, esse aqui foi o meu resultado do meu suplá. Deixa eu diminuir ele aqui. É... Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. 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 Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.